As comunidades ribeirinhas que vivem em situação de extrema pobreza serão incluídas no programa Bolsa Verde de apoio à conservação ambiental. As primeiras famílias a se beneficiarem com o Bolsa Verde vivem na região do Marajó, na Amazônia. O projeto concede a cada trimestre um benefício de 300 reais às famílias. A ideia é incentivar a conservação dos ecossistemas, a promoção da cidadania e melhoria das condições de vida da população ribeirinha.